A Câmara do Rio promove agora à noite uma solenidade para homenagear representantes do projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro. A repórter Simone Braga tem os detalhes. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Paula Inara Rodrigues Melo e ao projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro e a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga para o movimento unificado de doulas negras é uma iniciativa da vereadora Thais Ferreira. Paula Inara Rodrigues Melo é doula educadora perinatal. Moradora de Belfor Roxo, ela foi uma das fundadoras da associação de doulas do estado do Rio de Janeiro. Já o projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro foi criado em 2013 por doulas com o intuito de reduzir os índices de violência obstétrica no subúrbio do Rio de Janeiro. Homenageado também o movimento unificado de doulas negras foi fundado em março de 2023 durante a campanha dos 21 de ativismo contra o racismo pela união e articulação de doulas negras, coletivos e instituições comprometidas com o enfrentamento ao racismo. É difícil até de descrever em palavras a importância, o que isso representa para mim, o que representa para as mulheres do Rio de Janeiro, para as doulas no estado do Rio de Janeiro, porque é um reconhecimento de um trabalho, que não é um trabalho só meu, que eu não trabalho sozinha, eu trabalho cercada de companheiras, cercada de pessoas que fazem um trabalho de formiguinha e ter esse reconhecimento dos meus pares é extremamente emocionante. Estou muito honrada, muito obrigada mesmo.